Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, muito obrigado por estar aqui na segunda parte do apartamento decorado do Residencial Vogue. Lembrando, Residencial Vogue é um apartamento por andar, 330 metros quadrados e esse é o 901 Mobiliado Decorado, localizado na cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, Litoral Norte. Vamos conhecer então gente, como ficou a decoração das 4 suítes, fica até o final comigo, porque a suíte master é a mais legal e eu deixei para o final. Vamos lá então, conhecendo a primeira suíte. Aqui gente, então, a gente já está acessando aqui a primeira suíte, vamos dar uma olhada, ela ficou bem bonita gente, ficou bem bonita mesmo. O que chamou a atenção aqui, além do piso laminado clique que foi colocado, o que chamou a atenção foi o estilo do guarda-roupa, totalmente espelhado e também combinando com um tema meio neoclássico, assim, trabalhado com madeira. Os puxadores do guarda-roupa, se você dar uma olhada, eles são de mármore gente, lapidado, olha que legal, com detalhe marrom também para dar o contraste com a madeira. Se vocês notarem gente, até a parte do vestuário de cama combina com os detalhes dos móveis e da decoração. Aqui ele fez tipo uma mesinha para botar um notebook para trabalhar, tipo um escritório, assim, né? E o banheiro dessa suíte também ficou bem bonito, ficou bem clean, tudo branquinho, combinando, dá uma olhada aí. Vamos agora conhecer a segunda suíte. Gente, essa suíte, dessa decoração, desse dormitório, para mim é o melhor. Note, melhor que eu já vi de todos, note o banheiro, note os móveis, um cinza com tonalidades de preto. Gente, até o fogo de cama combinou com esse detalhe. Olha aqui na entrada, já temos um espaço de um armário, né? Uma sapateira ou para guardar algum outro detalhe, alguma outra coisa. Olha o fogo de cama, olha o fundo da cama, olha o guarda-roupa, todo ele combinando, todo ele perfeitamente em harmonia. Gente, o decorador foi muito feliz aqui nessa parte. Olha os detalhes do painel da TV, todo em cinza com preto. Muito bacana, muito legal mesmo. Dá uma olhada aí nos detalhes. Olha o fogo de cama com detalhe preto, olha o guarda-roupa atrás, cinza com espelhado com detalhes preto, riscos preto. Muito bacana essa suíte, realmente. Olha o guarda-roupa também, vou abrir aqui para você ver. Entrando então, gente, na terceira suíte. São duas camas de solteiro, né? Ficou bem trabalhado aqui o espaço também, ficou bem aproveitado. O guarda-roupa aqui tem um estilo mais clean, acinzentado todo, né? E com uns detalhes de relevo bem bacana, com espelho e LED do lado. Gente, o que eu achei bacana nessa suíte aqui, ela não é uma das maiores, mas foi bem aproveitado. O que eu achei bacana é que o decorador trabalhou com bastante papel de parede, num tema de cor só mais cinza clarinho, né? E além disso, ele colocou algumas plantas artificiais que realçam assim, dando vida a essa suíte. Ela é uma suíte frente-oeste, então ela é bem iluminada. Gente, olha o detalhe também do armário e do banheiro. Igualzinho o guarda-roupa, combinando perfeitamente com tudo. Nicho também com mármore. Agora, gente, te convido a nós conhecermos a suíte master. E enfim, estamos dentro da suíte master. Gente, nota esse lustre com essas duas luminárias na parede. Olha que diferenciado. Olha o guarda-roupa. Um enorme guarda-roupa todo espelhado, com detalhe também, trabalhado de madeira e com detalhe de espelho. Ficou bacana. Gente, o puxador desse guarda-roupa. Olha que bacana. Parece de cristal. Muito bacana isso aí. Muito legal mesmo. Tamanho bem bom esse guarda-roupa. Dá uma olhada nessa luminária. Acho que é do outro planeta isso aqui. Olha a lareira a gás ecológica. Apesar de ser praia, aqui também tem frio, gente. Como tem bastante gente vindo morar, agora os apartamentos estão optando com a sugestão de lareira na suíte, além do living. Gente, olha esse lustre. Eu acho que esse lustre foi importado lá da terra dos elfos. Bah, que coisa mais diferente. Nunca tinha visto. Olha o detalhe do fogo de cama combinando com o marronzinho das paredes e do chão. E o armário todo, e o guarda-roupa, aliás, todo branco e espelhado, dá uma amplitude gigantesca para essa bela suíte. Lembrando que esse apartamento está à venda. Custa R$ 4.800.000,00 na cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Vamos conhecer agora o banheiro da Suitmaster. É um banheiro masculino e feminino. Todas as cubas foram feitas de mármore travertino. E o detalhe, gente, que ele combinou com várias coisas douradas. Olha essa torneira dourada. Olha que linda. Olha o detalhe da cuba. A água cai direto na pedra e vai para os lados. Olha que legal, gente. Olha o detalhe. Olha esse revestimento. Parece um aço escovado. Bem diferente mesmo. Aqui no box, gente, também, box masculino e feminino, duplo, dois chuveiros e o alumínio todo ele dourado. Até o chuveiro, combinando com as torneiras e os detalhes. Aqui, então, a parte do lavabo isolada e até o puxador é dourado. Olha que diferenciado esse apartamento. Esse banheiro, né? Olha o detalhe do revestimento com as plantas ali, né? São artificiais, mas dá um charme para esse banheiro, dessa suíte. Gente, esses são as quatro suítes, então, do Residencial Vogue. Muito obrigado por assistir até aqui. E se você quer ver o living desse apartamento de 105 metros, mobiliado, decorado, clica nesse vídeo da esquerda. E se você quer ver todo o apartamento sem corte nenhum, clica nesse link da direita. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.